Lembrando pra você, falando, o Aparecida é show, né? Começa hoje o Aparecida é show 2022. Esse ano, a festa comemora os 100 anos da cidade. Depois de um período aí de muita tristeza por causa da pandemia, tá todo mundo doido por uma festa, né, Marcos? Boa tarde. Exatamente, Lóris. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Tá todo mundo louco aguardando esse que é um dos maiores eventos da região, né? A Aparecida é show. E olha só, depois de dois anos, por conta da pandemia aí, todo mundo em casa, sem sair muito, né? Agora o evento retorna. Durante dois anos ficou com as lives, mas a gente sabe, né? Não é a mesma coisa. Portanto, agora o evento volta. Então, é uma data muito emblemática, porque tem um retorno, né, pós aí o pior período da pandemia, mas também 100 anos de Aparecida. Então, pra comemoração, são vários artistas. A estrutura tá sendo montada por aqui. Olha só, tá quase tudo pronto, viu? O pessoal tá ajustando os últimos detalhes e começa hoje. Hoje, dia 4, quarta-feira, com Isadora Pompeu e Gessé Aguiar. Hoje é uma noite gospel, Lóris. Amanhã, na quinta-feira, tem chã de avião. Já na sexta, tem saia rodada. Dia 7, né, no sábado, tem os meus conterrâneos lá de Minas Gerais. Os três, César Menotti e Fabiano e também Léo Magalhães. E aí, continua, viu? Final de semana, vai pocando o show, vai pocando o evento, porque tem muitos artistas. E aí, no dia 8 de maio, o domingo, também tem artistas, viu? Tem Leonardo. Leonardo por aqui. Já na segunda-feira, Zé Vaqueiro. E o dia mais esperado é na terça-feira, dia 10 de maio, com Gustavo Lima. A expectativa de público é de mais de 50 mil pessoas passando por aqui. Tem o rodeio. Vai ter muita coisa bacana, a festa é grande, viu, Lóris? Daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais informações, porque, olha só, festa grande, com todos esses artistas. E o melhor, a entrada é apenas 2 quilos de alimento para poder ajudar também as instituições carentes, Lóris. Obrigado, Marcos Guimarães.